Você já se perguntou porque que 99% das startups morrem? Vamos falar sobre esse tema depois da vinheta aí. Bom, eu fui bater um papo com um amigo meu que é CEO de aceleradora de startup e aí eu resolvi gravar esse vídeo. Eu linkei aqui cinco maiores motivos que fazem as startups morrerem. E eu acho que isso não se aplica só a startups não. Acho que isso se aplica a empresas de uma forma geral. Obviamente que eu vou falar sobre startups porque é uma área que eu atuei bastante tempo. Então assim, já fui sócio de startup, passei processo de aceleração e tudo aí. Então eu vou focar no nome startup, por mais que isso também se reflita em vários outros modelos de empresa. E aí, vamos lá. Vou começar de cima para baixo aqui, né? Os motivos pelo qual, do que eu acredito ser o menos, entre aspas, relevante até o mais relevante. Então, quinto motivo que mais leva à morte das startups. A espera de investimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando se iniciou esse processo de startupização das coisas, né? Que tudo era startup ali por volta dos anos 2008, 2010. E isso foi se estendendo até 2016, 2017, por aí. Que é onde teve o grande boom, né? Eu participei do primeiro ciclo de aceleração de startups do Espírito Santo em 2013. Toda startup, ela era fundamentada em cima de um futuro investimento. Um investimento anjo, que depois ia virar uma segunda rodada, ia vir um VC e tal, não sei o quê. Por que que, para mim, esse é um grande erro de qualquer empresa, né? Qualquer empresa que se inicia achando que o modo de operação dela, o modelo de negócio dela é baseado em investimento. Isso pode até relativamente funcionar, né? A engrenagem pode girar, de certa forma, quando você tem uma abundância de liquidez de investimento no mercado. O cenário econômico está maravilhoso e as pessoas começam a investir um pouquinho no risco. Então, fala assim, porra, vou pegar um percentual do meu patrimônio e vou investir no modelo mais arriscado de empresa, que talvez eu consiga potencializar isso vezes 10, vezes 50, vezes 1000, né? Só que essa realidade, ela se aplica muito bem a cenários mais maduros de empreendedorismo no geral. Aqui no Brasil, foram raríssimos os casos que, de fato, conseguiram montar uma empresa nesses ciclos de investimento, né? E demoraram 10, 15, 20 anos para isso conseguir acontecer, se concretizar até virar um IPO ou até virar um exit, né? Então, assim, para mim, qualquer empresa tem que ter uma premissa básica de dar dinheiro. Ela não pode ficar vivendo nesse ciclo de procurar investidor, né? Esse ciclo, principalmente agora, nesse momento que a gente está passando por uma escassez de capital de risco no mundo, né? Você começar um projeto agora nos próximos 5 anos aí, procurando investidores, você provavelmente vai bater a cara porque tem muito empreendedor muito bom no mercado que está batendo a cara e não está conseguindo investimento para os seus projetos. Bom, número 4, timer. O que é o timer? Para mim, as empresas, elas têm um tempo certo para elas começarem as suas operações ou você perdeu o timer e você já não consegue mais fazer ou você vai ter uma grande dificuldade para conseguir entrar naquele mercado. Vou dar um exemplo. Quando que era o timer para se fazer um app de transporte tipo Uber? Era antes do Uber se popularizar? Era antes, era ali por volta de 2010, 2011, que é quando tinha o Easy Taxi e tal, não sei o que. Aqui ele era o timer para você poder pensar em fazer ou não um app de transporte. Agora, se passou muitos anos, o mercado já se consolidou, o Uber domina o mercado e tal, é muito mais difícil você conseguir entrar nesse tipo de mercado hoje em dia. Não é que seja impossível, mas é muito mais difícil. Então, o timer, você ter um timer perfeito, coeso, no momento certo, ele faz total diferença para o sucesso do seu negócio. Se você demorar demais, você corre mais risco, tem mais chances de dar problema. O caso do vigia de preço, por exemplo, foi um caso extremamente atípico. Por quê? Porque eu fiz um comparador de preço em 2017 com o mercado já tendo anos de existência e tal. Mas por que que naquele momento pareceu uma excelente oportunidade? Porque o Buscapé estava sofrendo. O Buscapé já tinha sido vendido para a Naspers, depois foi vendido de novo para o Zoom. Então, o Buscapé estava num processo que ele estava abrindo um gap no mercado e várias pessoas estavam se alocando naquele gap. Então, essa oportunidade, essa abertura de mercado ali deu chance de novos comparadores surgirem, que foi o caso do Vigia. O Vigia teve sucesso, teve êxito nesse sentido e ele entrou bem no mercado. Ele conseguiu abocanhar uma fatia significativa do mercado, mesmo 15 anos depois do mercado já estar estabelecido. Enfim, terceiro fator, terceiro fator, falta de capacidade técnica da equipe. O que eu mais vejo e é impressionante, é impressionante como que as pessoas querem montar startups, que teoricamente são empresas de tecnologia e tal, não sei o que, sem uma boa equipe técnica. E muitas vezes os empreendedores que iniciaram aquele projeto não tem a mínima capacidade para conseguir discernir se o CTO ou o programador que está no projeto são bons ou não. Então, uma boa parte, se não vou dizer assim, a maioria das startups falham e falem por questões de não entregar o produto. Demorar para conseguir fazer um piloto funcional, demorar para entregar feature. Então, assim, é uma série de questões, aí esse tema é muito complexo, eu poderia me estender, me aprofundar nele em vários cenários, né? Medo de lançamento, feature, refactor precoce, enfim, tem uma série de coisas que acontecem ali, específico na parte técnica, que faz com que o projeto afunde antes mesmo de ser lançado. Eu cansei de ver projetos que estavam sendo construídos há um ano, um ano e meio, que nunca foi lançado a público. Que a empresa morreu, só se degladiaram ali antes dele vir a público, cara, é surreal. Então, assim, eu coloquei, por isso que eu coloquei falta de conhecimento técnico e capacidade técnica, né? Porque aí, se fosse só conhecimento, daria ainda para aprender, mas não, é falta de capacidade de operacionalizar, de fato, de fazer o negócio acontecer, né? E, sem brincadeira, isso é uma coisa muito, muito, muito recorrente mesmo no cenário de startups. O que não deveria ser, né? Aí você fala assim, ah, André, mas nos Estados Unidos é diferente, por quê? Porque lá nos Estados Unidos, o cenário tá muito mais maduro, no meu ponto de vista. É muita gente que sai de universidades em PHDs. Primeiro, a gente teria que avaliar, assim, a forma do ensino superior nos Estados Unidos é muito diferente. São dois anos e meio intensivos, full time e tal. Aqui no Brasil você passa quatro anos e tal, blá, blá, blá. Fora que, obviamente, você precisa de uma dedicação exclusiva para você conseguir performar bem numa coisa, né? Então, assim, eu via muito pessoas que tinham outras profissões, que tentavam montar startup e ficavam part-time em cada um dos empregos ali e tal. E também não tinha conhecimento e falta muito profissional bom, capacitado aqui no Brasil, né? É um mercado muito carente. Obviamente, tem pessoas que são muito boas, mas geralmente as pessoas que são muito boas, elas saem do Brasil. Elas vão trabalhar fora porque recebem dólar, recebem euro, né? Não tem por que trabalhar para empresa brasileira. É muito melhor você trabalhar remoto para uma empresa lá em Singapura, ganhando em dólar e vivendo em real, né? Enfim, então essa parte de capacidade técnica operacional, ela é muito deficitária, principalmente nas startups brasileiras. Tem um pouco mais de chance lá no Vale do Silício, mas no geral ela é um fator determinante para o negócio conseguir andar, né? Se você não consegue entregar um piloto para mostrar para o investidor, você nunca vai conseguir. Aí a gente esbarra ali na questão da esperança de investimento e por aí vai, né? Segundo lugar, segundo maior motivo dessas startups ruírem nos primeiros anos de vida aí. Modelo de negócio. É impressionante como 99,9% das startups não sabe como vai ganhar dinheiro com seu negócio. É impressionante. Se você já conversou com empreendedores, eles vão focar em falar qual é o problema que eles estão resolvendo, quantos usuários eles têm, quantos leads, não sei o que, não sei o que lá. Mas eles não se preocupam, na maioria das vezes, com raríssimas exceções. Como é que eles vão rentabilizar esse negócio? Porque isso esbarra diretamente naquela outra premissa do quinto passo, do quinto motivo, que é esses caras não estão preocupados com o dinheiro, com pagar as contas. Eles estão preocupados em arrumar um investidor para bancar a operação. Sendo assim, né? Olha só que doideira, né? Para que eu vou me preocupar como é que eu vou ganhar dinheiro se eu vou conseguir um investidor? Por isso que, para mim, essa história toda, no conceito, está errado. Porque se você já não começa pensando que você vai correr atrás de um investidor e você foca em como você vai ganhar dinheiro, que a galera chama de bootstrap, né? Você montar uma empresa com fundos próprios, sem ter investimento, que foi o que eu fiz com o Vigia, você já foca todos os seus esforços nas maneiras de ganhar dinheiro e não em ficar procurando um anjo salvador da pátria. E aí, obviamente, galera, se vocês não têm dinheiro para pagar o fluxo de caixa mensal do seu emprego, sua empresa vai falir. É simples. É simples assim. Ou você vai ter que tirar do bolso, que é o que muita gente faz. Trabalha em outro emprego para bancar a operação da startup durante um bom tempo. Uma fração mínima consegue, de fato, investimento. E uma fração menor ainda que, de fato, consegue fazer a empresa virar e dar lucro, né? Então, assim, nesse tema também de modelo de negócio, a gente ia poder se aprofundar e dissecar essa brincadeira, falar bastante porque tem vários tipos de modelos diferentes, né? Tem várias propostas de... Tem várias formas de você ganhar dinheiro, enfim. E é impressionante como que, normalmente, produtos de web, né, de startups, eles caem em quatro, cinco modelos meio que padrões, assim, né? Uma assinatura, ou é CPA, enfim. São coisas bem simples. No final do processo, ninguém tenta inovar muito nesses modelos. E, normalmente, só se procura esses modelos quando a coisa tá explodindo, né? Quando a Al-Qaeda já tá explodindo ali. Quando o negócio já tá pegando fogo, aí sim você procura ver como é que você vai resolver o problema da grana. Pra finalizar com chave de ouro, né? Qual é o maior problema que as startups enfrentam que faz com que essas startups simplesmente virem pó? Igual o estalo do Thanos, assim, ó. Mas só que 99% dessa galera morre, né? São os empreendedores. É, galera. Se você é empreendedor, esse recado eu vou mandar pra você que é empreendedor que tá tentando abrir sua startup. O fato de você ter uma ideia não te torna capaz de tocar um negócio. Gerenciar uma empresa é muito mais complexo do que parece. E, muito provavelmente, se você não tem experiência passada, se você já não teve outros negócios, se você não quebrou a cara pra cacete, você não tem capacidade pra ser CEO de uma empresa. E você tem que ser humilde o suficiente pra entender que você não tem essa capacidade toda e a sua ideia não é tão brilhante assim, com raras exceções que vão ser realmente uma ideia brilhante. Mas ideia por si só não faz o negócio dar certo. Você tem que conseguir fazer aquilo ali ser operacionalizado. Você tem que encontrar pessoas boas. Você tem que fazer o negócio andar. Você tem que dar um passo de cada vez. E você tem que estudar muito. Você tem que se dedicar. Não tem como você criar uma empresa de sucesso trabalhando uma horinha por dia no projeto. Não existe isso. Você vai ter que dedicar a sua vida a isso. Eu trabalho 12, 18 horas por dia. Raramente eu levanto pra poder fazer alguma coisa. Quando eu saio daqui que eu vou, às vezes, almoçar com um amigo ou qualquer coisa do tipo, às vezes eu fico pensando assim, caralho, eu podia estar lá, entendeu? Terminando o que eu tenho que terminar. E é uma dedicação extrema. E são poucas as pessoas que realmente têm a capacidade de conseguir se entregar a alguma coisa pra aquilo dar certo, né? Respirar. Você acorda respirando trabalho. Você dorme pensando no trabalho. É uma dedicação absurda. E mesmo com toda a experiência do planeta, você vai ter que adquirir experiência pra conseguir gerenciar a sua empresa naquele cenário. Quando eu saí do mercado de varejo e fui pro mercado de jogos, por mais que eu tivesse experiência de ter sido CEO de uma empresa que foi vendida e tudo mais, quando eu fui pra parte de jogos, eu fui procurar conhecimento com pessoas que foram CEO de empresa de jogos. Porque é outro mercado, é outro ambiente, é outro network, são outras métricas. Então a experiência, ela vai ter que ser acumulada. Um cara que tem 10, 20 anos de experiência num nicho específico, num segmento específico, ele tem uma capacidade de operacionalizar determinadas coisas que são óbvias pro cara já comandar, dividir e dirigir. Acaba virando automático. Mas pra quem não participa daquele cenário, às vezes vai demorar anos pra você ganhar experiência. Vai demorar anos pra você criar network. Então, obviamente, no começo você não tem dinheiro pra você pagar um bom CEO de empresa. Mas se eu fosse dar uma dica, o primeiro sócio que você tem que procurar é alguém realmente que seja muito bom nessa área. Pra poder olhar a sua ideia e falar, cara, tua ideia é boa ou não é? E de novo, você tem que ter humildade pra ouvir essa pessoa e talvez desistir do seu projeto. Porque se alguma pessoa que é realmente muito boa na área, que realmente está bem intencionada também, te dando um feedback honesto, tá falando seu projeto tá legal ou não tá? Aí você vai fazer seu juízo de valor e falar, ah pô, vou continuar ou não vou? Ou pô, vou convidar esse cara pra ser meu advisor, ou vou convidar esse cara pra ser CEO da minha empresa, eu vou convidar pra ser meu sócio. E, cara, os empreendedores eles precisam se maturar, eles precisam se provar, eles precisam estudar, eles precisam melhorar. Não é da noite pro dia que você vira um excelente empreendedor, não é da noite pro dia que você vira empresário e você tem que saber dividir isso muito bem. Você tem que saber dividir isso mesmo. O nível de responsabilidade que você vai assumir quando você começa a contratar funcionários, que você começa de fato a operacionalizar um negócio, é quase como se fosse um filho, entendeu? O nível de responsabilidade é muito grande. Você tem que saber se você tá preparado pra isso, se você tem sangue frio pra tomar decisões, pra demitir pessoas. empreender não é só a parte bonita, a parte bonita é o que a gente conta nos vídeos e tal, mas existe uma parte que é muito triste, é solitário. Você tem poucas pessoas pra conversar, os problemas eles começam a crescer de uma forma desproporcional. Não vai ter... Normalmente você, as pessoas que estão à sua volta, se você começa a crescer demais, ninguém vai poder te ajudar quando dá problema. Porque são problemas de milhões. Eu até brinco, porra, quando aparece um problema aqui pra mim, assim, pra resolver, não é tipo assim, ah, tem que arrumar cinco, seis, não. Tem que arrumar meio milhão de reais, um milhão de reais pra resolver um problema. São sempre uns problemas muito grandes, e aí você fica maluco pensando como é que você vai resolver, e são poucas as pessoas que você vai ter pra conseguir trocar ideia, que realmente vão entender o que você tá passando, porque a pessoa tem que ter passado por isso. Se você nunca teve um milhão de reais na sua conta, se você nunca teve uma pica pra pagar de um milhão de reais, você não sabe o que que é isso, cara. E, honestamente, isso vai ficando normal na sua vida, né? Vai ficando normal a ponto que parece que você é soberbo ou alguma coisa do tipo assim, né? Que não tem humildade e tal, mas na verdade é porque aquilo já tá natural. É como andar de carro, né? Você vai pegando o jeito ali e vira automático. Mas você precisa passar por essas situações, se você não passar por essas situações, você não vai ter experiência suficiente pra poder tocar o negócio de forma a ter sucesso. Então, empreendedores de todo o Brasil, parabéns prioritariamente, né? Por querer empreender nesse país que é super difícil, é super complicado, tem um monte de regras, nosso judiciário é complicado, nossas leis são complicadíssimas e tal. Mas não contentem-se em ser medíocres. E quando eu falo medíocre é se manter numa média estatística, porque as estatísticas do empreendedorismo são cruéis. 99% das startups morrem nos dois primeiros anos de atividade. Então você tem que começar a se posicionar assim, você quer fazer parte da estatística ou você quer ser 1%? que realmente tem sucesso. Eu sempre me coloquei do lado do 1%. E por isso que eu tive sucesso. Espero que vocês também tenham sucesso na trajetória de vocês e eu vou ficando por aqui. Se você tá gostando do conteúdo, se inscreve no canal. A gente se vê numa próxima. Valeu! Tchau, tchau!